Depois de muitas polêmicas sobre a forma como o programa Renda Brasil seria financiado e de o presidente Jair Bolsonaro chegar a anunciar que o Bolsa Família permaneceria até 2022, o governo anunciou nesta segunda-feira o Renda Cidadã, novo programa social que estabelece uma renda mínima para a população, substituindo o Bolsa Família e o auxílio emergencial de R$ 600. Não foi anunciado oficialmente o valor que cada beneficiário vai receber ou quando o benefício começa a ser pago. O Brasil, segundo a doutrina, a orientação do Paulo Guedes, tem que voltar à normalidade o mais rapidamente possível. Estamos buscando recursos com responsabilidade fiscal e respeitando a lei dos tetos, que nós queremos demonstrar à sociedade, ao investidor, que o Brasil é um país confiável. O novo benefício deve ser incluído na PEC emergencial, também conhecida por PEC dos gatilhos, e financiado com dinheiro reservado no orçamento para o pagamento de precatórios e recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, SINDEB. O Brasil tem no orçamento R$ 55 bilhões para pagar de precatório e nós vamos utilizar, e vai estar na relatoria que eu apresento nesta semana, o limite de 2% das receitas correntes líquidas, que é mais ou menos o que já fazem estados e municípios, estabelece esse mesmo, no caso dos estados e municípios, esse mesmo piso. Então, vamos estabelecer a mesma coisa para o governo federal, 2% das receitas correntes líquidas para pagar precatório e o que sobrar desse recurso é o recurso que, juntando com o que já está em orçamento para o Bolsa Família, vai criar e patrocinar o novo programa. Além disso, quando se criou e ampliou o FUNDEB, há uma proposta de que o governo federal possa utilizar em até 5% dos recursos novos, porque aumentou-se em 130% o valor, mas esse valor a mais vai entrar ano após ano, Então, a proposta é que em até 5% do novo recurso do FUNDEB seja utilizado também para ajudar essas famílias que estarão no programa a manterem seus filhos na escola. Dois comandos foram obedecidos. Primeiro, de que nós não vamos elevar carga fiscal. Esse é um comando importante para a discussão da reforma tributária. E o segundo comando é que nós não vamos furar teto. Nós vamos respeitar a lei do teto do gasto público. Alguns senadores criticaram a utilização de recursos do FUNDEB no pagamento do benefício. Todo esse debate de utilizar os recursos do FUNDEB para programas do Renda Brasil já foi feito, foi ultrapassado, já foi vencido e retorna-se agora a este assunto. Temos que esquecer isso, já foi derrotado. Agora, programas de assistência social têm que existir. Existem em qualquer país do mundo, mas com recursos da assistência social e não da educação. É um absurdo, impensável. O governo, para criar esse programa, decide romper com o teto de gastos e destinar novos recursos para atender a população mais pobre ou então nós vamos ter um arremedo de programa e que certamente não conseguirá ser implementado. O governo também deve entregar ao Congresso nesta semana a segunda etapa da reforma tributária. Está prevista a redução de impostos que são pagos pelas empresas para manter funcionários. Para compensar essa desoneração, a expectativa é que o governo crie um imposto sobre todas as transações financeiras com alíquota de 0,2% nos moldes da antiga CPMF. A mudança ainda deve incluir alterações no imposto de renda e taxação de dividendos.